Eu quero amor com você, quero dormir com você, quero acordar sem te dar prazer. Tô sentindo falta de você, bota logo, vem depressa, vem me ver. Tá batendo forte o coração, já virou doença essa paixão. Não consigo mais dormir direito, amor, só fico pensando em você. Tá difícil de viver sem ti, tô sentindo a falta de você aqui. Eu quero amor com você, quero dormir com você, quero acordar sem te dar prazer. Eu quero amor com você, quero dormir com você, quero acordar sem te dar prazer. Tô sentindo falta de você, bota logo, vem depressa, vem me ver. Tá batendo forte o coração, já virou doença essa paixão. Não consigo mais dormir direito, amor, só fico pensando em você. Tá difícil de viver sem ti, tô sentindo a falta de você aqui. Eu quero amor com você, quero dormir com você. Quero acordar sem te dar prazer. Se engane não, menina, encerrou de solima forroça. Tá podido, bora galera! Descensei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar, e um minuto só, eu de você. Conhecei de mil frases certas pra te dar prazer. Conhece alguém que jogou forro de amante, loucura né, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante, por isso não é, mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa... Conhecei de mil frases certas pra te dar prazer. Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Dorme com essa que é sucesso Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo É fácil falar, difícil de provar Tá sempre certa Pra não brigar, prefiro me calar Encerrando a conversa Palavra dos outros é o que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse Não tem nada a ver Não tô feliz Se não está bom, se está ruim Pode embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, 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 pra você sou a pior pessoa do mundo Doei de mim, doei de mim Por que tu fica só me culpando? Se não está bom, se está ruim Pode embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu, pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu, pra você sou a pior pessoa do mundo Epa menino rasga que é sucesso, homem solena e forró sacudido Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Vou tocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sempre lá na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Olha a pegada diferente Saí da cidade, vou morar no mato Trocar o Tio Andiu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda O escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira e jibão Trocar o meu piano, pôr no violão No saco rocolado, bebendo cachaça Acordar agarrado, uma vaqueira massa Eu tô contando gado, vou virar fazendeiro Estelar o meu cavalo, lembrar a vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar a venda no chão Eu tô contando gado, vou virar fazendeiro Estelar o meu cavalo, lembrar a vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou lascar a venda no chão Bora vaqueira, uma apaixonada Isso é hobby, sono e maforró sacudido Seu amigo Maru, produções, aquele abraço Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tio andu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda O escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira e jibão Trocar o meu piano, pôr no violão No saco rocolado, bebendo cachaça Agora ela agarrado, uma menina massa Eu tô contando gado, vou virar fazendeiro Estelar o meu cavalo, lembrar a vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar a venda no chão Eu tô contando gado, vou virar fazendeiro Estelar o meu cavalo, lembrar a vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vamos botar a venda no chão Se engane não, meu filho, isso é Robson Lima Olha a concorrência, negão É mais um com Robson Lima, forró sacudido ao vivo Bora dançar, meu G Forra DGR Produções, aquele abraço, meu rei Tô buscando um jeito de te encontrar É Robson Lima e você vai gostar Tô buscando há tempo um alguém para amar Um alguém capaz de me fazer eu rebolar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa remexer, eu quero é te ver você rebolar Rebolar, 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 rebolando sem parar Isso é Robson Lima e forró sacudida pra dançar Tô buscando um jeito de te encontrar É Robson Lima e você vai gostar Tô buscando há tempo um alguém para amar Um alguém capaz de me fazer eu rebolar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa remexer, eu quero é te ver você rebolar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa remexer, eu quero é te ver você rebolar, 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 rebolando sem parar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa remexer, eu quero é te ver você rebolar, 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 rebolando sem parar Rebola comigo, menino sem parar O que é soleno e forró sacudido pra dançar Olha a concorrência Epa, Marujão, olha a concorrência Epa, Marujão, olha o que é soleno e forró sacudido ao vivo Galantia doi, bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E na minha mentira, ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Fala que me ama, anda tudo meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Fala que minha mãe anda no meu chepete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Oi, só vai especial a toda a galera de Mirador Aranhão Maurício Cabereiro, simbora! É Robi Solimento, roço, sacudido pra galera Calante a doivo de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Fala que minha mãe anda no meu chepete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Fala que minha mãe anda no meu chepete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete O Bissão Lima juntamente com meu parceiro É do estúdio, gravando tudo ao vivo Ó, vou sacudir Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta dela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Já comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Já comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta dela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Já comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço é aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Já comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Ataçar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa É comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Comigo Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então beijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então feijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que estou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Ataçar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí Eu vou ser bem aqui em busca Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa É comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então feijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então feijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí Eu vou ser bem aqui em busca Te prometo não Te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa É comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então feijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Prontar o meu mindinho Com o seu mindinho Então feijou O tatu tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Desça daí seu pôr Desça daí Desça daí galhudo Desça daí Desça daí seu pôr No que que há Você lembrou foi galha Não foi asas pra voar Epa Bora cachorrão É o Jonathan Negão descarado Ó é desse cara Que tá aí no quarto andar Despendurado Querendo se batar Fiquei sabendo Foi galha da sua amada Na desgramada Fugiu com carreteiro Na vivia Na porta do cabaré Seus amigos tentaram Seus amigos tentaram Lhe avisar Meu amigo Você pode sair dessa Vai a dessa agonia E venha pra mesa de bar Desça daí seu pôr Desça daí Desça daí galhudo Desça daí Desça daí seu pôr No que que há Você levou foi galha Não foi asas pra voar Desça daí seu pôr Desça daí Desça daí galhudo Desça daí Desça daí seu pôr no que que há Você levou foi galha Não foi asas pra voar Desça daí galhudo Meu parceiro é do estúdio Ei parceiro vamos lá Ó é desse cara Que tá aí no quarto andar Despendurado Querendo se julgar Fiquei sabendo Foi galha da sua amada E a desgraçada Fugiu com carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do bar Desça daí seu pôr Desça daí Desça daí galhudo Desça daí Desça daí seu pôr No que que há Você levou foi galha Não foi asas pra voar Desça daí seu pôr Desça daí Desça daí galhudo Desça daí seu pôr No que que há Você levou foi galha Não foi asas pra voar Ei Robson Lima Sacudindo pra galera sacudir Desça daí galhudo Desça daí rapaz Chegando mais sucesso Essa que vai pra aqueles velhinhos Raparigueiros Gosta de rapariga Forró sacudido E Robson Lima ao vivo Fui no forró Tava bagunça danada Todo mundo dançando mole-molim O velho chegou Numa novinha no canto Saiu rasgando no salão No miúdinho E os minutos se ouviu Com chichar O agarrado O velhinho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Da doidinha né Vem pro véio vem Que é o velho Porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem, porque é o velho, porque sabe que ele tem Ê, minha filha, tu quer o velho, porque sabe que ele tem, né? Safada! Fui no forró, tava um bagunça danada, e todo mundo dançando molinho, molinho O velho chegou numa novinha no canto, saiu rasgando um salão no miguinho Em uns minutos se ouviu o bochichado, o agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem, porque é o velho, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem, porque é o velho, porque sabe que ele tem Bora forró, sacudindo! Bota essa galera pra sacudir! Se engane não meninos, é Robson Lima, forró sacudido Bora lá Faltou dinheiro aqui, e tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Nela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, a me xinga sempre volta Lama esses casal Nutella, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, a me xinga sempre volta Lama esses casal Nutella, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é, aqui é casal Raiz Faltou dinheiro aqui, e tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, a me xinga sempre volta Lama esses casal Nutella, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, a me xinga sempre volta Lama esses casal Nutella, que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal Raiz Aqui não, aqui é casal Raiz Aqui é casal Raiz Senhora Serro, Bissolimba, forró sacudido Ora cachorrão, é o Jonathan cachorrão Eu sei que você fala por aí que não Dura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar E tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada O que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ó, Bissolimba, forró sacudido Sucesso Eu sei que você fala por aí que não Dura que é de pedra o seu coração Mas da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Tá desesperada Tu viu que tava errada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tu tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal